O show do seu verão Boa noite A polícia nega qualquer tipo de envolvimento na guerra que deixou 12 mortos nos favelas Jacari e Jorge Turco Sequestradores do dono da aviação ideal metralham um ônibus da empresa para forçar a família a pagar o resgate O vereador Jorge Bittar entra na corrida pela Associação Estadual Milhares de pessoas enfrentam a chuva para garantir o ingresso de filhos das escolas de samba O CNT Estado está começando agora A direção da Polícia Civil negou qualquer participação na chacina de 12 pessoas Nas favelas Jacari e Jorge Turco na zona norte 100 policiais civis e militares estão nos dois morros Para evitar um novo confronto entre grupos dos traficantes Parazão e Jorge Luiz